E aí galera, tudo beleza? Da mesma forma que eu costumo fazer vídeos aqui contando a minha experiência de uso e recomendando a compra de alguns smartphones Eu também costumo fazer vídeos específicos alertando a galera sobre a compra de alguns smartphones Pois bem, então essa é uma interessante informação, então não deixe de dar um like para que mais pessoas possam visualizar esse vídeo Para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas Então solta a vinheta e vamos ao que interessa Pois bem pessoal, mais recentemente eu fui em uma loja Fast pesquisar alguns smartphones que eu estou querendo comprar para trazer aqui para o canal Porque muita gente me pede para eu trazer review de alguns smartphones brasileiros E nem sempre eu tenho acesso a esses smartphones Algumas fabricantes até emprestam os smartphones para a gente Mas é por curto período e nem sempre dá tempo de a gente falar realmente o que a gente precisa falar sobre o smartphone A gente tem que fazer o review correndo ali, experimentar tudo correndo e não Aí eu pensei, eu vou comprar o smartphone, eu faço o review aqui, faço todos os vídeos que eu quero Depois eu vendo para um preço menor em comparação com o que é vendido na loja Até mesmo para os inscritos aqui Pois bem, então recentemente eu fui na loja Fast pesquisar sobre o Galaxy J5 Pro e o Zenfone 4 Self Estava querendo comprar esses smartphones para trazer aqui para o canal Porque são os smartphones que parecem que vão vender muito Pelo menos o J5 Pro já está vendendo muito O J5 e o J7 Pro já estão vendendo muito Então quis trazer esses smartphones aqui para o canal e fui pesquisar em um shopping de Salvador Primeiro eu passei na loja da Samsung Pesquisei sobre o J7 Pro e o J5 Pro O J5 Pro estava custando lá R$1.299 Aí o vendedor com aquele papo achando que eu não conhecia nada sobre smartphones Leva, leva, porque não leva logo, esse aqui não tem bloatware, esse aqui não tem aplicativos como as outras lojas Não, não, tá, beleza, eu vou dar uma pesquisada, vou dar uma analisada Qualquer coisa eu volto aqui, é sempre o que eu falo, né Porque sabe como é, né, a situação do Brasil, a gente tem que realmente analisar com calma as coisas, né A gente pergunta várias coisas do vendedor e acaba não levando Eles podem ficar até chateados, mas a gente tem que fazer o nosso dever, né Afinal o dinheiro vai sair do nosso bolso, né Então depois de passar na loja da Samsung, eu fui na loja da Fast, né E lá eu só procurei o Zenfone 4, né Nem pesquisei sobre o J5, né Eu queria realmente saber se eu conseguiria comprar o Zenfone 4 Self Porque nem todas as lojas vendem aparelhos da ASUS, né Geralmente é só a Riachuelo e a Fast Depois de passar na Fast, né O Zenfone 4 Self tinha lá, mas só tinha um em demonstração, né Na vitrine Não tinha em estoque Depois passei na ensinante que era em frente à loja Fast No Salvador Shopping Na loja de ensinante eles disseram que não trabalha com ASUS, né E me indicou a loja Riachuelo Na Riachuelo encontrei lá o Zenfone 4 Max Mas eu queria realmente o Zenfone 4 Self E também encontrei o J5 Pro R$100 mais barato que na loja da Samsung Na própria loja da Samsung Então R$100 mais barato Eu falei, puxa, que preço interessante, tá legal Aí falei com os vendedores da Riachuelo Pera aí rapidinho que eu vou ali na loja da Samsung, rapidinho Eu só queria ir lá na loja da Samsung e falar pro cara O valor que eu encontrei no smartphone Dizer que eu encontrei R$100 mais barato do que ele está me oferecendo Só que aí o vendedor nem tava mais lá na hora Daí decidi voltar na Fast também Pra perguntar sobre o J5 Pro E daí perguntei ao vendedor Quanto é que tá o J5 Pro aqui? Tá na promoção, tá R$999 Puxa, eu acabei de economizar R$330 R$330 porque eu comprei o smartphone à vista Então ainda teve um desconto de R$30 O preço final foi R$870 Na verdade eu passei no débito, foi em dinheiro Se eu pagasse em dinheiro ainda tinha mais desconto Então mano, eu fiquei louco Nem pensei duas vezes Comprei logo o J5 Pro Ia levar também o Zenfone 4 Self Na loja da Fast Mas não tinha lá em estoque Porque na verdade eu queria comprar 12 smartphones Na mesma loja pra conseguir um desconto Levar os dois smartphones e pagar à vista Pra conseguir um desconto bacana Mas aí acabei comprando apenas o Galaxy J5 Pro E deixei o Zenfone 4 Self pra depois Pra comprar na mão do meu colega Vendedor lá da Fast O Daniel que é seguidor aqui do canal Sempre me dá umas dicas aí Abraça aí amigão Então moral da história pessoal Pesquise muito antes de comprar um smartphone Por mais que o vendedor encha sua cabeça ali Dê aquelas dicas Vai dar desconto Dê um monte de desconto Mas vai em outra loja Que você consegue mais descontos ainda Então se você vai comprar um smartphone Tá planejando comprar um smartphone Pesquise com calma O smartphone que você quer A loja que você vai comprar Porque você pode conseguir Mais descontos E economizar mais dinheiro Porque na situação do Brasil hoje Quanto mais desconto melhor né Então é isso pessoal É essa experiência que eu tive recentemente Que eu queria contar pra vocês E falando do J5 Pro Mais tarde vocês verão O unboxing e as primeiras impressões Do aparelho aqui Porque é realmente um aparelho bem interessante Eu gostei muito Vi lá na loja E me encantei com o aparelho Ele em comparação ao J7 Pro É um pouquinho menor E vem com a metade de armazenamento Então em breve eu vou falar Desse smartphone aqui no canal Então como eu disse É uma informação interessante Não deixe de deixar seu like Aqui no vídeo Pra que o YouTube Possa recomendar esses vídeos Pra mais pessoas visualizarem E ficar alerta E ficar alerta quando forem Comprar um smartphone Então é isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like favorito E até a próxima E aí E aí